Eu tava triste, tristinho, mas sem graça que a top model magrela na passarela Eu tava só, sozinho, mais solitário que um paulistano Que o canastrão na hora que cai o pão Tava mais bobo que banda de rock, que um palhaço do circo Vostok Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou do Alabama Dizendo nego se tá-se infeliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que tanto te ama Que muito, muito te ama, que tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia De beijar o português da padaria Hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia De beijar o português da padaria Eu tava triste, tristinho Mas sem graça que a top moda é uma grela na passarela Eu tava sozinho, mais solitário que um paulistano Que um vilão de filme mexicano Tava mais bobo que banda de rock, que um palhaço do circo Vostok Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou do Alabama Dizendo nego se tá-se infeliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que tanto te ama Que muito te ama, que tanto, tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia De beijar o português da padaria Hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia De beijar o português da padaria Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá Hoje eu acordei com uma vontade danada de plantar flores ou delegado De bater na porta do vizinho e desejar não ser Se beijar, não quero ser seu, quero ser seu papá Hoje eu acordei com uma vontade danada de plantar flores ou delegado De bater na porta do vizinho e desejar não ser Se beijar, não quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papai